Salve, salve turma! Tranquilidade, beleza? Seguinte, muita gente me pediu esse modelo de pipa já faz bastante tempo e eu estava tentando pensar em uma folha legal para ensinar junto com esse modelo de pipa mas minha bancada não cabe ele, então não tem como fazer uma folha muito legal uma folha muito top mas a pipa eu garanto para vocês que é um espetáculo que é o que, mano? É um murchão de 90 centímetros, velho um murchão de 90 já mostrei no evento que eu fui e o pessoal ficava pedindo, 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 pedindo eu pensei que não ia ter muita procura, mas teve então eu vou ensinar vocês a fazer um papelzinho simples, tá? na verdade uma dica para papel e eu vou encapar ele aqui e vou mostrar para vocês e aí juntas eu vou passar as medidas, vou mostrar no alto tudo certinho, beleza? então acompanha aí, primeira coisa que a gente vai fazer então é chapar essa folha aqui, ele é muito grande, mano, tipo minha bancada é pequena, minha bancada é no máximo para pipa de 70 para fazer folha de pipa de 70 então fazer esses monstros aqui dá trabalho vou fazer uma folha muito top ensinar um trampo desse tamanho mas enfim, a gente vai dar um jeitinho aqui para vocês terem uma ideia, mesmo sendo uma pipa desse tamanho, eu faço ela acabar em aberto e não abre não abre, manda para o alto, não tem problema tem gente que fala que abre, que abre, que não abre não tá, pipa de 90 centímetros, murcha que pega uma puta numa pressão e não abre, mano nunca tive problema de alguém falar que comprou uma pipa minha e teve o barranho aberto não uso pano úmido para esticar a folha embaixo não uso borrifador, a pipa tem 90 centímetros só põe a maçã na folha, estica a folha, a folha não pode estar amarrotada e ó, vou só fechando ela, tá vendo? não tem erro então rapaziada, já está seca a nossa pipa, certo? o que a gente vai fazer aqui agora? a gente vai virar lá de frente essa é uma técnica que o pessoal usa aí, ó tá fazendo as pipas, quando você não tem muita ideia a gente vai precisar do que aqui, ó de faixinhas, ó de um centímetro tá? na cor preta eu vou usar aqui quatro faixinhas certo? quatro faixinhas vai ser o suficiente você vai pegar aqui, ó, vai passar cola aqui na ponta bem aqui onde vem sua bainha certo? passa aqui, ó e passa com o dedo aqui, ó aí você pega uma dessas faixinhas e a gente vai contornar a pipa com elas, ó o pessoal chama essa técnica de filete tá vendo? aí você vem aqui, ó corta e vamos continuar aqui, ó e vamos lá e vamos lá aí rapaziada, tá vendo? já deu outro destaque na pipa ficou outra pipa entendeu? com quatro faixinhas a gente deu um destaque na pipa fiz ela de duas cores porque não cabe na minha bancada pra gente fazer um trampo da hora mas isso aqui vai dar um puta num destaque no alto vai ficar bonito pra caramba então o pessoal chama isso daqui de filetar tá? então você pode usar de vez em quando alguns modelos de pipa aí principalmente pipa grande que não fica muito pesada essa colagem por cima aí você pode usar ela e fazendo uma boa o cabeço dessa pipa aqui então o cabeço dessa pipa aqui é um cabeço de três pontas, tá? pra ela segurar bem a pressão bota aqui dois dedos e meio três dedos dependendo do vento que estiver na hora que você for soltar e aí tem gente que fala o seguinte ah mano, você fez uma pipa desse tamanho um murchão de 90 e você vai colocar quatro ou cinco metros de rabiola que é o que a maioria da galera faz realmente esse daqui não mano esse daqui ele vai levar trinta voltas de rabiola mano então praticamente trinta metros de rabiola eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a rabiola dele deixa eu dar uma coisa aqui a rabiola dessa pipa aqui eu faço com cabelo de anjo que é essas fitinhas compridas e fininhas eu dou um espaço de cinco dedos tá? cinco dedos e aí eu coloco de vinte a trinta voltas de rabiola então ele vai de vinte a trinta metros de rabiola nessa pipa aqui cara então pra vocês verem que não é tipo ah, porque é um murchão você vai colocar só três metros de rabiola se você coloca uma rabiola muito pesada você vai colocar realmente três metros de rabiola só que se você souber fazer uma rabiola legal que no caso eu faço com cabelo de anjo dá pra você colocar aí vinte, trinta metros de rabiola aí fácil então vamos aí as medidas dessa pipa aqui e depois a gente vai mandar ela pro alto aí pra vocês verem como ela fica então essa pipa aqui ó você nota aí ela tem a valeta central de noventa centímetros no afinador de setenta tá? é uma valeta mais grossa ela não é muito pesada mas ela é uma valeta mais grossa aí nós temos na valeta de cima 64 centímetros na fibra 2.5 e na fibra de baixo nós temos 57 centímetros na fibra 2.2 então é 2.5 em cima 2.2 embaixo de bico ela tem 22 centímetros de meio ela tem 33 o restante é a parte de baixo da pipa certo? então como eu falei agora no final vocês vão acompanhar aí as manobras dela lá no alto aí pra vocês verem que realmente vale a pena fazer então quem me pediu essa pipa tá na hora de sentar o dedo no like aí deixar um like legal porque essa daqui é um modelo meu próprio pessoal tá? eu que cheguei nessas medidas fui mexendo pra ela ficar rápida grande mais rápida então deixa o dedo no like aí tamo junto nos vemos nos próximos fui! ai rapaziada ó murcha de 90 ó 20 metros de rabiola ó ó que coisa linda hein ó pro tamanho dela pro tamanho da rabiola dela ela tá perfeita mano dá uns puxão nela de lado agora ó mão parada hein que coisa linda hein mano hã bichona hein ó embiga pra cima e dá um puxão Lucas pra cima só que é o seguinte tem que soltar de linha 4 que linha 10 não aguenta não brutão ó certo rapaziada então tá aí ó mostrado pra vocês tudo certinho ó murcha de 90 ó rabiolinha tudo no esquema deixa o like se inscreve no canal tamo junto é nóis fui! eu fui! eu fui! eu fui!